Alessandra, uma outra questão importante. A Anvisa liberou a venda e uso de autotestes. Como é que vai ser isso aí? Olha, isso aí, ela liberou, né? A Anvisa liberou, porém não existe teste nenhum ainda no mercado. A Anvisa vai, só vai surgir após o aval dela, ela vai passar por toda a avaliação. Então ainda não tem nenhum teste, ele tem que ser teste registrado na Anvisa, né? Muito cuidado com as vendas, né? O mercado negro que tem aí, as vendas. Porque é um teste assim, ó, que é um teste, né? É diferente do que a gente faz no laboratório, que no laboratório a gente faz exames. Exatamente. Então lá a gente realiza exames. Então ali é um teste. Nós conhecemos esses exames há muito tempo. Então a gente conhece todas as questões, assim, as interferências que podem ocorrer. Então eles têm o risco do falso negativo, eles têm o risco do falso positivo. A grande questão, é confiável? É seguro? Ele não vai servir para diagnóstico. Não serve para diagnóstico. Isso está bem claro, a Anvisa deixou bem claro. Ele vai servir como monitoramento. Ele vai te ajudar numa situação de que existe sintomas, né? Que tem que estar presente os sintomas. Tem que cuidar muito bem o que está escrito na bula. Então ele vai ser... Ele não tem a mesma sensibilidade de um exame realizado no laboratório, principalmente o RT-PCR. Eu não conheço exatamente que técnica eles vão ser. Sabe, hoje nós trabalhamos com o antígeno, que é a pesquisa da proteína do vírus. Nós temos o RT-PCR, que é a pesquisa genética, que a gente faz a pesquisa do RNA do vírus. Então são exames bem mais precisos, sensíveis, com exatidão, né? Com sensibilidade e precisão, que é muito importante, né? E especificidade. Eles estão mais específicos ao vírus do Sarkov. Então, assim, ó, ele vai servir como um monitoramento só. Essa função. Ele não vai servir como diagnóstico. Então, assim, a mediante é um teste positivo. Se eu quero saber mesmo se eu estou positivo, eu vou ter que buscar um laboratório ou um local de saúde, um hospital. Eu até ia formular uma pergunta nesse sentido. No caso do resultado for positivo. Para tirar a dúvida, procura um laboratório. Procura um laboratório e vai ter que fazer um novo teste. O que ele vai te ajudar? Na questão de que se você está positivo, então é melhor estar na suspeita ali. É melhor errar no positivo do que no negativo. Vamos pensar assim. Porque aí você vai se isolar, né? Vai tentar. É para manter o isolamento. Não sair de repente numa festa, não sair visitar alguém. Mas ele não serve como diagnóstico. Ele vai servir somente para monitoramento. Ele não vai... Ah, eu quero fazer uma viagem. Vou... Porque hoje é solicitado muito em aeroportos, né? Para... Dependendo dos países, ele solicita o exame em tantas horas. 24 horas, 72 horas. Alguns aceitam antígenos. Outros só aceitam RT-PCR. Não... Esse autoteste não vai servir para isso. Ele não vai ser aceito. Porque justamente é uma questão bem... De consciência mesmo da Anvisa. E de todos os órgãos. E questão de segurança. E questão de segurança. Porque sabe que... Ele não... As pessoas que vão estar realizando ele em casa, elas não têm o conhecimento técnico. Elas não têm o conhecimento do exame. Exato. E por mais que ele pareça muito simples. Ah, eu vou ali, vou ali, coloco numa soluçãozinha e pingo duas, três gotinhas ali. Dali 15 minutos eu vou avaliar. Ele parece muito simples, mas ele tem muita interferência. E aí